Naquela hora você estava falando sobre a questão de estar sozinha, de saber se é problema. Ah, é verdade, de estar sozinha. Isso é muito bom porque a partir do momento que você começa a entender quem você é, eu falo assim, caralho, eu gosto do que eu sou, de quem eu sou, de como eu sou. Sim. Se estar sozinho não é um problema. Para mim não, porque é uma opção, na verdade. Hoje eu vejo muita gente, principalmente as mulheres, elas precisam mostrar para a sociedade que tem alguém do lado. E muitas das vezes elas estão infelizes. Elas estão com alguém que não amam, alguém por necessidade, por conveniência. Entendeu? Não tem menor paixão. Mas eu tenho várias amigas. Eu tenho inclusive uma pessoa que eu falo, que eu sou a coach dela. Ah, eu não sei porque um dia ele está estranho. Eu digo, vem cá, olha lá para o final de tu quer chegar. Se essa pessoa que tu está hoje, tu vê ela lá contigo, tu continua. Se tu não vê que ela vai estar lá contigo, para agora. Nem para ele atrapalhar a tua vida, nem para você atrapalhar a vida dele. Sim. Então assim, tem muitas pessoas que falam assim, que nós mulheres desse jeito somos seletivas. Sou seletiva. Eu tenho essa necessidade de ser seletiva porque eu trabalho toda a minha automotivação, eu trabalho a minha personalidade, eu trabalho a minha fé, eu trabalho a minha conexão com Deus, com a minha família. Então eu me cuido, eu gosto de cuidar da minha aparência, da minha saúde. Para eu entregar isso, para agradar a sociedade que tem que me ver com alguém, essa não sou eu. Eu sou aquela pessoa que vou estar sozinha, porque eu quero estar sozinha. sair com alguém, conhecer alguém, namorar alguém, paquerar alguém. Ok. Mas tem que mostrar para todo mundo, no dia dos namorados você vai ver a quantidade de pessoas que você vê hoje sozinha vai aparecer com alguém. Mostrar que dia 12 está com alguém. Meu Deus, tu é casado? Pois é, eu nunca te vi, tu saísse várias vezes com a gente e não sabia que era casado. Esse meu amigo que estiver vendo esse podcast, ele vai saber o que eu estou falando para ele. Ele não saía, saía sozinha. Mas eu também nunca fui perguntar se era casado, porque é realmente amigo. E quantas mulheres que estão penduradas com o cabra lá do lado para mostrar que no dia 12 tem alguém. E depois no dia 13 está sozinha. E arruma alguém dia 11 para ficar dia 12 com alguém. Conhece alguém assim? Já vai no time. Estão rindo porque conhecem. Existe. Gente que baixa os aplicativos de paquera. Eu já baixei, já conheci várias pessoas maravilhosas e aplicativos de paquera. Nossa, tem um, inclusive, que eu amo de paixão, meu amiguíssimo. Isso é normal. A gente está numa sociedade e quer buscar alguém. Se sente sozinho, ok. Busca alguém para que era, sai, se veste, se arruma e tal. Mas eu tenho o meu foco. Eu não posso levar qualquer pessoa para a minha vida. Eu não quero levar qualquer pessoa para a vida da minha filha. Eu acho, eu sou muito especial. O que eu tenho para oferecer é um amor tão bom que eu não quero dar para qualquer um. Então, por que eu tenho que dar aqui, eu tenho que encangar aqui um homem aqui do meu lado para mostrar para todo mundo? Mas para todo mundo de casal, eu digo, então, tá. Então, pronto. O que importa não é o que é melhor para a sociedade e o que a sociedade quer, mas o que realmente você quer. Hoje, ela é uma sociedade muito de aparência. As mulheres têm que mostrar que estão com alguém, os homens com alguém. E tem mais. Os homens hoje, eles são homens diferentes. Eles não querem mais aquela mulher, só que é bonita. E cozinha, não. Ela tem que ser bonita, ela tem que ser boa de cama, ela tem que ser mãe, ela tem que trabalhar, tem que ter o carro dela, tem que saber cozinhar, tem que se arrumar, tem que ser fit. Meu amigo, essa conta não fecha. Fecha, essa conta não fecha porque ninguém é máquina. Tem que ser uma mulher empoderada. Agora, quando o homem, ele entende que ele está com uma mulher, que ela tem um momento de cansaço, que ela está com o momento dela de colocar o pijama dela frouxinho, dormir e descansar, que hoje ela está com dor de cabeça, que hoje ela não está afim de sair com os amigos e ele entender, esse cara é o cara. Não, hoje minha mulher está cansada, cara. Hoje eu vou fazer comida. Amor, te amo. Ela está ouvindo aqui. Hoje eu vou cuidar deles para ela ir no salão, para ela descansar um pouco. Entendeu? Não custa, porque ninguém é máquina. Então, o homem que chega para uma mulher, e é engraçado. Ele também tem o momento dele. Não, eu quero uma mulher assim, e você digo, e tu está oferecendo isso? Essa barriga aí? Eu falei para um amigo meu, ele morreu de rir. Eu digo, aí, querido, se você vem com uma lista de perrequisito, você tem que ser a... Eu falei, você tem que ser a proposta também. A proposta. Você tem que ser o partido. Não, é que nem aquele... Eu adorei aquela série, a Bridgetown. Adorei aquela série. Bridgetown. Sabe qual é? Que lá, os homens eram cavaleiros, e não podiam nem tocar na cintura da mulher, que já tinha que casar. Ah, só isso. Que delícia, né? E naquela série, os homens eram lindíssimos, as mulheres também. Existia um respeito, né? E eles entendiam todo o respeito. Então, a mulher, quando dá muita liberdade, às vezes ela dá liberdade, mulheres modernas, elas dão liberdade porque elas estão acostumadas com a liberdade. E aí, muitos homens confundem isso. Interpretam de forma diferente. Interpretam de forma diferente. Um bom dia já... E o homem que ele é antenado, que é um cara conectado, não, foi uma mulher moderna. É, porque ela veio de saia curta, então não tem nada a ver. Não, deu um bom dia, deu uma curtida. Olha, tá afim de mim já. A gente teve uma... Carente, né? Vou falar logo, um cara desse, um cara super carente, é verdade. Você sabe do que eu estou falando, amiga. Muito carente, né? Vai lá, me segue. Eu vi isso com amigos, eu tenho muitos amigos homens, adoro conversar com meus amigos homens porque eles me ensinam como lidar com os homens. Olha, Carla, assim, 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 assim. E é maravilhoso. E homens maduros que ajudam muito a gente, né? As minhas amigas maduras compartilham, a gente compartilha muitas ideias. E assim, quando você tem um parceiro legal, ok, eu tenho um parceiro, vou levar para os eventos e tal. Eu já incomodei cliente que a mulher não gostou de me ver que eu estava tratando com o marido. Eu me reporto logo à esposa. Eu compreendo, eu sou mulher, né? Mas, teve uns dois momentos que eu tive que levar uma companhia porque estava demais. A maioria era casal e era um evento de negócio. Eu tive que levar uma companhia para poder as mulheres relaxarem e a gente falar de negócio sem pensar que eu estava ali simplesmente me vendendo. Então, a gente tem essa preocupação. Mas, a minha preocupação é primeiro comigo. Se eu gostar, se eu me apaixonar, se eu amar, se eu olhar e querer e se eu quiser levar para a minha vida e a pessoa quiser ir também. Aí sim, mas levar qualquer um para poder mostrar para a sociedade, essa não sou eu. Eu não estou preocupada com isso. Então, eu adoro ver meus filmes, adoro comer meu sushi com a minha filha, sai. Muitas vezes, eu fico off, o pessoal fica louco. porque a vida no off é lá que acontece. Exatamente. O que fica? A risadinha é bem... É... 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 Tchau.